Prepare-se para um mergulho profundo, hein? Hoje a gente vai desvendar o mundo da gestão de documentos. Aquele mundo que às vezes parece chato, burocrático, mas que na real é essencial para qualquer negócio, seja grande ou pequeno. É isso aí. E a gente vai mostrar que a gestão de documentos não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, com as ferramentas certas, ela pode ser até divertida. Duvido. Mas vamos lá, me convença. O que a gente vai usar como base para esse mergulho? A gente tem um material super completo aqui com artigos, normas, exemplos práticos, tudo para a gente desvendar os mistérios da gestão de documentos. Beleza. E qual é a missão de hoje? O que a gente quer desvendar nesse mergulho? A gente vai entender o que é gestão de documentos, para que ela serve, quais são os seus benefícios, desafios, as ferramentas, metodologias, tudo. Uau, parece que a gente vai sair daqui a essa tarde em gestão de documentos. Mas antes de começar, queria saber de você o que te motivou a se aventurar nesse mundo. Olha, eu sempre fui fascinada por organização, por sistemas, por processos. E a gestão de documentos tem tudo isso. É como um quebra-cabeça gigante, onde cada documento é uma pressa fundamental. É, faz sentido. Mas me fala uma coisa, o que a gente considera documento é só papelada? A definição é bem mais ampla do que a gente imagina. Vai muito além do papel. Um documento pode ser qualquer informação registrada, seja em qual suporte for. Então, tipo, um e-mail também é um documento? Com certeza. Um e-mail, uma foto, um vídeo, um áudio, tudo isso pode ser considerado documento, dependendo do contexto. Nossa, agora a coisa ficou séria. Parece que a gente produz muito mais documentos do que imagina, né? É verdade. E com a era digital, essa produção de documentos só aumentou. Hoje em dia a gente lida com uma avalanche de informações digitais e a gestão de documentos se tornou ainda mais importante. E como é que a gente faz para gerenciar essa montanha de documentos? Tem alguma fórmula mágica? Não existe fórmula mágica, mas existem normas, metodologias e ferramentas que nos ajudam a organizar, controlar, preservar e descartar os documentos de forma eficiente e segura. Hum, interessante. E quais são essas normas, metodologias e ferramentas? A gente vai falar sobre tudo isso ao longo do nosso mergulho. Mas não adianta que a ISO 154489 é a principal referência internacional para a gestão de documentos. ISO 154489. Parece nome de robô. Que norma é essa? É a norma que define as diretrizes para a gestão de documentos em qualquer tipo de organização. Ela nos ajuda a criar um sistema de gestão de documentos eficiente que atenda às necessidades da nossa empresa. Legal. Mas me fala uma coisa, essa norma é só para grandes empresas. Ou as pequenas também podem se beneficiar. A ISO 154489 é para qualquer tipo de organização, independente do tamanho do setor de atuação ou da quantidade de documentos que ela produz. Sim, então tipo uma padaria, um salão de beleza, um consultório médico, todos podem se beneficiar da gestão de documentos. Exatamente. A gestão de documentos é para todos. Afinal, todos nós lidamos com documentos e todos nós precisamos garantir que eles estejam organizados, seguros e acessíveis quando precisamos. Faz sentido. Mas me diz uma coisa, quais são os benefícios da gestão de documentos? Por que eu deveria me preocupar com isso? Os benefícios são muitos. A gestão de documentos nos ajuda a reduzir custos, otimizar processos, melhorar a comunicação, garantir a conformidade legal, preservar a memória institucional e, claro, aumentar a satisfação dos clientes. Nossa, quanta coisa. Parece que a gestão de documentos é a solução para todos os problemas da empresa. Claro que não é a solução para todos os problemas, mas ela com certeza contribui para a melhoria da gestão da empresa como um todo. Legal. Mas me fala uma coisa, a gestão de documentos não é muito burocrática, não dá muito trabalho. Olha, a gestão de documentos pode ser burocrática se ela for mal implementada, mas com as ferramentas certas e com o apoio de profissionais qualificados, ela se torna um processo simples e eficiente. Interessante. E como a gente escolhe as ferramentas certas? A escolha das ferramentas depende das necessidades da empresa, do seu tamanho, do seu setor de atuação, dos seus recursos financeiros e da sua cultura organizacional. Então, não existe uma ferramenta única que sirva para todas as empresas. Exatamente. Cada empresa precisa encontrar as ferramentas que melhor atendam às suas necessidades. Legal. E quais são os maiores desafios para a gestão de documentos? A falta de uma cultura de gestão documental, a resistência à mudança, a falta de profissionais qualificados, a complexidade da legislação brasileira e a rápida evolução tecnológica são alguns dos principais desafios. Nossa, parece que é coisa séria. Mas, apesar dos desafios, a gestão de documentos é essencial para o sucesso de qualquer empresa, né? Com certeza. A gestão de documentos é um investimento que traz retorno para a empresa em diversas áreas. E como a gente convence os empresários a investirem em gestão de documentos? A gente precisa mostrar para eles os benefícios da gestão de documentos, os riscos de não ter uma gestão de documentos eficiente e os exemplos de empresas que se destacam pela sua gestão documental. É, faz sentido. A gente precisa mostrar para eles que a gestão de documentos não é um custo, mas sim um investimento. Exatamente. E um investimento que traz retorno para a empresa em diversas áreas. Legal. Mas me fala uma coisa. O que acontece com os documentos depois que eles saem da nossa mesa? Para onde eles vão? Eles seguem o fluxo dentro da empresa, passando por diferentes setores, sendo utilizados por diferentes pessoas, até que chegam ao seu destino final, o arquivo ou a eliminação. E como a gente define o destino final de um documento? Através da tabela de temporalidade e destinação de documentos, que define por quanto tempo cada tipo de documento precisa ser guardado e qual é o seu destino final. Tabela de temporalidade e destinação. Parece coisa de filme e de ficção científica. O que é isso? É uma ferramenta essencial para a gestão de documentos. Ela nos ajuda a garantir que os documentos importantes sejam preservados e que os documentos desnecessários sejam eliminados de forma segura e legal. Hum, que interessante. Parece que a gestão de documentos é um processo bem complexo, né? É um processo que exige planejamento, organização e, principalmente, o comprometimento de todos os funcionários da empresa. E como a gente garante esse comprometimento? Através da conscientização. A gente precisa mostrar para os funcionários a importância da gestão de documentos, os benefícios que ela traz para a empresa e para eles próprios e como eles podem contribuir para a melhoria da gestão de documentos. Legal. Parece que a gestão de documentos é um trabalho em equipe, né? Com certeza. A gestão de documentos é responsabilidade de todos. E como a gente garante que a gestão de documentos seja ética? A gente precisa ter políticas claras para a gestão de documentos, que definam os princípios éticos que devem ser seguidos por todos os funcionários. E a gente precisa ter mecanismos de controle para garantir que essas políticas sejam cumpridas. Entendi. A ética precisa estar presente em todos os processos da gestão de documentos. Exatamente. A gestão de documentos precisa ser transparente, responsável e, acima de tudo, ética. Legal. Acho que agora a gente já tem uma boa base para começar o nosso mergulho profundo no mundo da gestão de documentos. É isso aí. Prepare-se para desmendar os mistérios, os desafios e as soluções da gestão de documentos. E você que está nos acompanhando nessa aventura, prepare-se para descobrir como a gestão de documentos pode transformar a sua empresa. E a sua vida. Afinal, a gestão de documentos não se limita a um ambiente profissional. Ela também pode ser aplicada em nossa vida pessoal, nos ajudando a organizar nossos documentos, nossas informações e nossas vidas. Verdade. A gestão de documentos é para todos. E a gente vai mostrar como ela pode ser fácil, prática e, quem sabe, até divertida. Então vamos começar. Bora lá. E para facilitar essa jornada, rumo à excelência na gestão documental. Que tal a gente desvendar os segredos da metodologia DIRCAS? DIRCAS. Parece o nome de um detetive famoso, tipo Sherlock Holmes, da gestão documental. É quase isso. DIRCAS é a sigla em inglês para Designing and Implementing Record Keeping Systems, ou seja, projetando e implementando sistemas de gestão de documentos. Essa metodologia, baseada na ISO Consalzo 489, nos guia passo a passo na criação de um sistema de gestão documental eficiente e adaptado às necessidades da nossa empresa. Interessante. É como ter um mapa da mina para encontrar um tesouro da gestão documental. E como funciona esse mapa? Quais são as etapas dessa metodologia? A metodologia DIRCAS é dividida em quatro etapas principais. Investigação preliminar, análise das atividades, identificação dos requisitos e avaliação dos sistemas existentes. Cada etapa tem um objetivo específico e nos ajuda a construir um sistema de gestão documental sólido e eficiente. Começando pela investigação preliminar, o que precisamos fazer nessa primeira etapa? A investigação preliminar é como uma investigação criminal. Precisamos coletar o máximo de informações sobre a nossa empresa, o cenário em que ela atua e os documentos que ela produz. É como se a gente estivesse traçando o perfil do nosso criminoso, no caso, a nossa gestão documental. E como a gente coleta essas informações? Precisamos interrogar os funcionários. Fazer um levantamento de impressões digitais em cada documento. Calma, não precisamos ser tão radicais. Nessa etapa, a gente precisa entender a estrutura da empresa, seus processos, suas atividades, suas obrigações legais e as normas que ela precisa seguir. E podemos fazer isso através de entrevistas com os funcionários, análise de documentos, pesquisa em leis e normas e até mesmo observação do dia a dia da empresa. Entendi. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, coletando as peças que vão nos ajudar a ter uma visão completa da nossa gestão documental. Exatamente. E com esse quebra-cabeça montado, a gente parte para a segunda etapa, a análise das atividades. E o que a gente faz nessa etapa? Começamos a interrogar os suspeitos. Quase isso. Nessa etapa, a gente analisa os processos da empresa e como os documentos são utilizados em cada atividade. Precisamos entender o fluxo dos documentos, quem os cria, quem os utiliza, para que servem e por quanto tempo precisam ser guardados. É como se a gente estivesse seguindo os rastros do nosso criminoso, entendendo seu modus operandi. E como a gente faz essa análise? Temos que nos infiltrar na empresa como agentes secretos. Não precisa de tanto. Podemos utilizar ferramentas como fluxogramas, mapas de processos, entrevistas com os funcionários para entender o caminho que os documentos percorrem dentro da empresa. Entendi. É como se a gente estivesse traçando a rota de fuga do nosso criminoso, entendendo por onde ele passou e quais pistas ele deixou para trás. E com essa rota traçada, a gente parte para a terceira etapa, a identificação dos requisitos. E o que precisamos identificar nessa etapa? A ficha criminal do nosso criminoso. Nessa etapa, a gente define os requisitos para a criação, o armazenamento, o acesso, a preservação e o descarte dos documentos. Levando em consideração as leis, as normas, as necessidades da empresa e as expectativas dos clientes. É como se a gente estivesse elaborando o mandado de prisão do nosso criminoso, definindo as regras do jogo para a nossa gestão documental. E como a gente define esses requisitos? Precisamos consultar um juiz. Não precisa de formalidades jurídicas. Nessa etapa, a gente precisa analisar as leis e as normas aplicáveis à nossa empresa, entender a necessidade dos usuários dos documentos e definir os critérios para a gestão documental, como os prazos de guarda, os níveis de acesso e as medidas de segurança. Entendi. É como se a gente estivesse estabelecendo as regras de conduta para o nosso criminoso, definindo o que ele pode e o que ele não pode fazer com os documentos. E com as regras definidas, chegamos à última etapa da metodologia de RKS, a avaliação dos sistemas existentes. E nessa etapa, a gente finalmente coloca as aljamas no nosso criminoso. É quase isso. Nessa etapa, a gente avalia os sistemas de gestão documental que a empresa já utiliza, identificando seus pontos fortes, seus pontos fracos e as oportunidades de melhoria. É como se a gente estivesse fazendo o julgamento do nosso criminoso, avaliando seu comportamento e decidindo se ele precisa ser reabilitado ou condenado. E como a gente faz essa avaliação? Temos que contratar um júri. Nessa etapa, a gente pode utilizar ferramentas como questionários, entrevistas, observação do sistema em funcionamento e análise de indicadores de desempenho. Com base nessa avaliação, a gente pode propor mudanças nos sistemas existentes, adotar novas tecnologias ou até mesmo implementar um novo sistema de gestão documental. Entendi. Como se a gente estivesse dando a sentença final para o nosso criminoso, decidindo se ele merece uma segunda chance ou se ele precisa ser preso para sempre. E com a metodologia de ICS aplicada, a gente finalmente coloca nossa gestão documental nos trilhos, garantindo que os documentos sejam tratados de forma eficiente, segura e de acordo com as normas. Que legal! Parece que a metodologia de ICS é uma ferramenta poderosa para combater o crime da desorganização documental. Mas e a ISO 4489 é onde ela entra nessa história? A metodologia de ICS é baseada na ISO 4489, que fornece as diretrizes e os princípios para gestão de documentos. A ISO 4489 é como a lei que norteia a nossa investigação, enquanto a metodologia de ICS é o manual de instruções para os detetives. Entendi. A ISO 156489 é a teoria e a metodologia de ICS é prática. E como a gente coloca essa dupla dinâmica para trabalhar em conjunto? A gente precisa usar a ISO 156489 como base para a nossa metodologia de ICS, garantindo que os nossos sistemas de gestão documental estejam alinhados com as normas internacionais. E para isso é fundamental ter profissionais qualificados, que entendam tanto da teoria quanto da prática da gestão documental. E por falar em prática, vamos voltar para o mundo real e falar sobre o plano de classificação de documentos. Vamos lá. O plano de classificação é uma ferramenta essencial para organizar os documentos de uma empresa. É como se fosse um mapa da nossa biblioteca que nos ajuda a encontrar os livros que precisamos de forma rápida e fácil. E como a gente elabora esse mapa? Quais são os passos para criar um plano de classificação eficiente? A elaboração do plano de classificação envolve algumas etapas importantes. Primeiro, a gente precisa entender a estrutura da empresa e suas funções. Depois, a gente precisa identificar os tipos de documentos que a empresa produz e suas características. Em seguida, a gente precisa definir as categorias e as subcategorias que serão usadas para classificar os documentos. E por fim, a gente precisa definir a codificação que será usada para identificar cada categoria. Nossa, parece que é um trabalho minucioso. E como a gente garante que o plano de classificação seja realmente útil para a empresa? É fundamental que o plano de classificação seja simples, claro, objetivo e fácil de usar. Ele precisa ser compreendido por todos os funcionários da empresa e precisa ser atualizado periodicamente para refletir as mudanças na estrutura e nas atividades da empresa. E qual é o segredo para criar um plano de classificação que seja realmente eficiente? O segredo é conhecer bem a empresa, seus processos e seus documentos. É preciso entender as necessidades dos usuários dos documentos e criar um sistema de classificação que seja lógico, intuitivo e fácil de usar. E depois que a gente tem o plano de classificação pronto, como a gente coloca em prática? A gente precisa treinar os funcionários para que eles utilizem o plano de classificação corretamente. E a gente precisa monitorar o uso do plano de classificação para garantir que ele esteja sendo eficaz e que ele esteja sendo atualizado de acordo com as necessidades da empresa. Entendi. É como se a gente tivesse que ensinar os leitores a usar o mapa da biblioteca e a gente tivesse que manter o mapa atualizado com as novas aquisições. Exatamente. E falando em organização, vamos falar sobre a tabela de temporalidade e destinação de documentos. Tabela de temporalidade e destinação. Parece a coisa de filme de ficção científica. O que significa isso? A tabela de temporalidade e destinação é uma ferramenta que define por quanto tempo cada tipo de documento precisa ser guardado e qual é o seu destino final. Eliminação ou guarda permanente. Nossa, que importante. E como a gente elabora essa tabela? Temos que consultar um oráculo. Nessa etapa, a gente precisa analisar as leis, as normas, os prazos de prescrição e as necessidades da empresa para definir os prazos de guarda dos documentos. E a gente precisa definir os critérios para a eliminação ou a guarda permanente dos documentos, levando em consideração seu valor administrativo, legal, fiscal ou histórico. E quem define esses critérios? Temos que convocar um conselho de sábios. A definição dos critérios é feita por profissionais qualificados, como arquivistas, em conjunto com os responsáveis pelas áreas da empresa. É importante ter uma visão multidisciplinar para garantir que todos os aspectos sejam considerados. Entendi. É como se a gente tivesse aqui reunido um grupo de especialistas para decidir o destino de cada documento. Como se a gente estivesse em um tribunal. E com a tabela de temporalidade e destinação definida, a gente garante que os documentos importantes sejam preservados e que os documentos desnecessários sejam eliminados de forma segura e legal, liberando o espaço físico e evitando o acúmulo de documentos. E falando em eliminar documentos, a gente precisa ter muito cuidado, né? Afinal, a gente não quer destruir documentos importantes por engano. Com certeza. A eliminação de documentos precisa ser feita de forma criteriosa e segura, seguindo as normas e as leis aplicáveis. É importante ter procedimentos bem definidos para garantir que a eliminação seja feita de forma correta e que os documentos sejam descartados de forma ambientalmente responsável. E como a gente garante que a eliminação seja feita de forma correta, temos que contratar um especialista em demolição. Não precisa de explosivos. A gente precisa ter procedimentos claros para a eliminação, definindo quem pode autorizar a eliminação, como os documentos devem ser separados, como eles devem ser destruídos e como a eliminação deve ser documentada. Entendi. É como se a gente tivesse que ter um protocolo de segurança para garantir que a demolição seja feita de forma controlada e sem riscos. E com a tabela de temporalidade e destinação e os procedimentos de eliminação bem definidos, a gente garante que a nossa gestão documental seja eficiente, segura e legal. Que legal. Parece que a gestão documental é um processo complexo, mas com as ferramentas certas a gente consegue manter a ordem no nosso reino de documentos. Mas e a ISO 9001? Onde ela entra nessa história? A ISO 9001, norma de gestão da qualidade e a gestão documental, são como duas peças de um quebra-cabeça. Elas se complementam e se fortalecem. A ISO 9001 exige que as empresas tenham controle sobre seus documentos e a gestão documental fornece as ferramentas para que esse controle seja eficaz. Como a gente faz para unir essas duas peças do quebra-cabeça? Temos que usar cola? A gente precisa integrar os processos de gestão documental e gestão da qualidade, garantindo que eles estejam alinhados e que trabalhem em sinergia. E para isso é fundamental ter uma visão estratégica da gestão documental, entendendo que ela é essencial para o sucesso do sistema de gestão da qualidade. Entendi. É como se a gente tivesse que encaixar as duas peças do quebra-cabeça de forma precisa para que elas se completem e formem uma imagem perfeita. E com a gestão documental e a gestão da qualidade trabalhando juntas, a gente garante que a nossa empresa tenha processos eficientes, produtos e serviços de qualidade e clientes satisfeitos. Que legal. Parece que a gestão documental é a chave para o sucesso da nossa empresa. Mas na prática, como a gente implementa a gestão documental? Temos que contratar um exército de arquivistas. A implementação da gestão documental exige planejamento, organização, recursos e, principalmente, o comprometimento de todos os funcionários da empresa. A gente precisa definir os objetivos, os processos, as ferramentas, os responsáveis e os indicadores de desempenho. E a gente precisa treinar os funcionários e monitorar o sistema de gestão documental para garantir que ele esteja funcionando de forma eficaz. Nossa, parece que é um projeto desafiador. E como a gente garante que a implementação seja bem-sucedida? A gente precisa ter uma liderança forte que apoie o projeto e que comunique a importância da gestão documental para todos os funcionários. A gente precisa ter um plano de implementação detalhado, com metas, prazos e recursos definidos. E a gente precisa envolver todos os funcionários no processo, ouvindo suas sugestões, respondendo as suas dúvidas e fornecendo treinamento adequado. Entendi. É como se a gente tivesse construído uma casa. A gente precisa ter um arquiteto, um engenheiro, um mestre de obras e uma equipe de trabalhadores qualificados para garantir que a obra seja concluída com sucesso. E com a gestão documental implementada de forma eficaz, a gente garante que a nossa empresa tenha processos mais eficientes, informações mais seguras, clientes mais satisfeitos e, consequentemente, mais sucesso. Que incrível. Parece que a gestão documental é a base para a construção de uma empresa sólida, organizada e eficiente. Mas, e as novas tecnologias, como elas estão impactando a gestão documental? As novas tecnologias estão revolucionando a gestão documental, trazendo diversas inovações, como a digitalização de documentos, o uso de softwares de gestão eletrônica de documentos, GED, a assinatura eletrônica, a inteligência artificial e a computação em nuvem. Nossa, quanta novidade! Parece que a gestão documental está entrando na era digital com tudo. E como essas tecnologias estão ajudando as empresas? Essas tecnologias estão ajudando as empresas a automatizar processos, reduzir custos, melhorar a segurança da informação, facilitar o acesso aos documentos, otimizar o tempo dos funcionários e melhorar a experiência dos clientes. Que legal! Parece que a gestão documental está se tornando cada vez mais moderna e eficiente. E como a gente escolhe as tecnologias certas para a nossa empresa? Temos que consultar um guru da tecnologia. A escolha das tecnologias certas depende das necessidades da empresa, do seu tamanho, do seu setor de atuação, dos seus recursos financeiros e da sua cultura organizacional. É importante fazer um estudo de viabilidade para identificar soluções que melhor atendam às necessidades da empresa e que se integrem aos seus sistemas existentes. Entendi. É como se a gente tivesse que escolher as ferramentas certas para construir a nossa casa. A gente precisa saber o tamanho da casa, o estilo da casa, o terreno onde ela será construída e o nosso orçamento. E com as tecnologias certas, a gente consegue levar a gestão documental para o próximo nível. Garantindo que a nossa empresa esteja preparada para os desafios do futuro. E falando em futuro, vamos dar uma olhada nas tendências da gestão documental. O que o futuro nos reserva? O futuro da gestão documental é promissor e cheio de novidades. A inteligência artificial, a computação em nuvem, a blockchain, o big data e a internet das coisas, a IoT, estão transformando a gestão documental e abrindo novas possibilidades para as empresas. Nossa, quanta coisa! Parece que a gestão documental vai se tornar cada vez mais tecnológica e inovadora. e como a gente se prepara para esse futuro. Temos que virar astronautas. A gente precisa se manter atualizado sobre as novas tecnologias, investir em capacitação profissional, buscar a colaboração com empresas especializadas em tecnologia e, principalmente, ter uma mentalidade aberta para a inovação. Entendi. É como se a gente tivesse que embarcar em uma nave espacial e se preparar para explorar novos mundos. E com a mentalidade certa, a gente consegue usar as novas tecnologias ao nosso favor, transformando a gestão documental e um diferencial competitivo para a nossa empresa. Que incrível! Parece que a gestão documental é um campo em constante evolução. E a gente precisa estar preparado para acompanhar as mudanças. Mas e a ética? Onde ela entra nessa história? A ética é fundamental para a gestão documental, garantindo que as informações sejam tratadas de forma responsável, segura e transparente. E como a gente garante que a gestão documental seja ética? Temos que ter um código de ética? A gente precisa ter políticas claras para a gestão documental, que definam os princípios éticos que devem ser seguidos por todos os funcionários. E a gente precisa ter mecanismos de controle para garantir que essas políticas sejam cumpridas. Entendi. É como se a gente tivesse que ter leis para garantir que a nossa sociedade funcione de forma justa e ética. E com a ética como base, a gente garante que a gestão documental seja feita de forma responsável, segura e transparente, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e ética. Que inspirador. Parece que a gestão documental vai muito além da organização de papéis. Ela impacta a eficiência da empresa, a segurança da informação, a satisfação dos clientes e até mesmo a ética da sociedade. Mas o que a gente pode fazer para contribuir para a melhoria da gestão documental? A gente precisa espalhar palavras sobre a importância da gestão documental, compartilhar nosso conhecimento, inspirar outras pessoas a se interessarem por essa área e principalmente aplicar as melhores práticas de gestão documental em nosso dia a dia. Que legal. Parece que a gestão documental é um chamado para a ação e a gente convida você que está nos ouvindo a se juntar a essa missão. Vamos juntos construir um futuro mais organizado, eficiente, seguro e ético para a gestão documental. Última parte do nosso mergulho. E a gente volta para onde começamos. A ISO 9000 IN e a gestão da qualidade. Me explica de novo essa conexão. A gente já bateu bastante nessa tecla, né? Mas é sempre bom reforçar. A gestão de documentos é um alicerce para um sistema de gestão da qualidade que funcione de verdade. A ISO 9000 IN, aquele guia internacional para a gestão da qualidade, deixa isso bem claro, a formação documentada é essencial. Tipo, sem documentos organizados, não tem como provar que a empresa está seguindo as regras do jogo da ISO 9000 IN. É exatamente isso. Imagina que você está sendo auditado e na hora de mostrar as evidências, cadê os documentos? É como se você fosse a julgamento sem provas, né? Complicado? Seria um caos total. Mas então, como garantir que a gestão de documentos e a ISO 9000 IN estejam alinhadas, trabalhando juntas? A palavra-chave é integração. A gente precisa criar uma sinergia entre os processos de gestão de documentos e de gestão da qualidade. Definir responsabilidades, procedimentos, indicadores, tudo funcionando em sintonia. É como se a gente estivesse montando uma orquestra, né? Cada instrumento, cada músico com sua função, mas tocando em harmonia para criar uma bela música. Perfeito. E o maestro dessa orquestra é a alta direção da empresa, que precisa dar o tom, o ritmo, a visão estratégica. Sem essa liderança, a orquestra desafina. E falando em benefícios, quais são os frutos dessa bela música que a gente está criando? Ah, são muitos. Redução de custos, processos mais eficientes, melhora na comunicação interna, conformidade com as leis, a lista é grande, sem falar na satisfação dos clientes, que no final das contas é o que importa. E a gente que está acompanhando esse mergulho profundo, o que a gente leva para a vida depois dessa expedição. A gente espera ter plantado uma sementinha, ter despertado a curiosidade, a vontade de colocar a mão na massa e organizar os documentos. Afinal, a gestão de documentos é um processo contínuo, que exige dedicação, persistência e, principalmente, a consciência da sua importância. É isso aí. E a gente te convida a continuar essa jornada com a gente, compartilhe suas experiências, dúvidas, desafios e vamos juntos construir um futuro mais organizado, eficiente e seguro para os nossos documentos. Por quê? No final das contas, a gestão de documentos é muito mais do que apenas organizar papéis. É cuidar da história da sua empresa, proteger informações valiosas e construir um futuro mais transparente e confiável. Que mensagem inspiradora. Acho que esse é o recado final que a gente queria deixar para quem nos acompanhou até aqui. É isso mesmo. A gente espera que você tenha curtido esse mergulho no mundo da gestão de documentos e que ele te ajude a trilhar um caminho mais organizado, eficiente e seguro na sua empresa. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Compartilhe suas ideias, dúvidas e sugestões nas nossas redes sociais. A gente quer saber da sua opinião. Até a próxima. E que os seus documentos estejam sempre em ordem.